Quais são as dificuldades hoje que um dono de um bar enfrenta? Diferente lá de 89, quando seu pai abriu, até hoje. É a questão da concorrência. A gente sabe que tem muitos bares aí, muito bons, de nomes aí de mais de 50 anos e tal. Na verdade, eu não vejo como muita dificuldade. Sabe por quê? Quando você tem um propósito de vida ali, você consegue facilitar as coisas, claro, com dedicação. Não é fácil empreender, não é fácil ser empresário hoje aí. Essa política que a gente está tendo aí, empresário sofre muito com isso. Mas, ok, quando você se dedica ao seu trabalho, quando você procura parceiros certos para o seu negócio ali, as coisas começam a fluir. É o que a gente vê em trabalhando. É o quê? A gente vê para um evento desse aqui, atrás de bons parceiros, atrás de bons investidores. Não adianta você ter só o dinheiro ali e aplicar que vai fazer o negócio. Não é bem assim. Você tem que gostar de fato. Tem que estar dentro. E que estar dentro. Não é só botar uma gana ali, não. É você realmente entender todo um processo. Quando você entende um processo, é o que eu passo isso para os meus colaboradores. Quando você entende a essência ali, passa pelos processos e vê, você veste a camisa. E isso facilita. Então, não adianta você chegar, eu vou montar ali, eu consegui um investidor, nós vamos colocar no Brasil todo. Sim, a gente pode colocar. Mas e aí? Dois, três anos? Pode fechar. O que a gente quer é o quê? Que você, o futuro investidor ali, sinta a essência do Poço Zero, a história, o legado que tem aí, que Luciano, que é meu pai, deixou. E aí?